E todos moram! Vai moro! O Juiz Federal do Rio de Janeiro, na segunda região, e presidente da Associação do Juiz Federal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, o mundo está aqui, está aqui, se juntando a nós. Luiz, obrigado pela sua presença. É importante que todos estejamos juntos nesse momento. Além dessa manifestação, juízes, promotores, lucratores, e eu também queria aqui trazer a informação que nessa nossa luta, no sentido de continuar o combate à impunidade e fazer prevalecer o sistema de justiça, passar o Brasil a limpo, nós também temos o apoio de movimentos sociais e também de entidades de classe da advocacia. Não se trata aqui de uma pauta corporativa, é uma pauta de interesse público. Por isso também nós temos o apoio de entidades como o IASP, o Movimento da Advocacia, a MDA, e outras entidades que, juntamente com a Justiça, vão subscrever a nota, também para a divulgação, firmando essa posição de que nós não podemos permitir, que nós temos que atuar para que a justiça não seja acalada. Então eu vou fazer aqui um encerramento, vou fazer uma leitura rápida também desse texto, que vai ser subscrito por entidades também da advocacia. É importante que a advocacia, a OAB, também perceba que esse movimento não é um movimento judiciário contra a advocacia. É da sociedade! Exatamente isso. É a sociedade que é fundamental que a OAB também venha denunciar em combate a qualquer tentativa de calar o poder judiciário. Porque juntos nós formamos um sistema de justiça. Para a defesa da sociedade e preservação do Estado Democrático de Direito, representantes de entidades da sociedade civil e dos movimentos sociais vêm expressar o mais veemente repúdio contra a sorrateira tentativa de coagir e retirar a independência do poder judiciário e do Ministério Público. Em plena madrugada, seguida de uma tragédia, membros da Câmara dos Deputados articularam uma tentativa inconstitucional de criminalizar, com tipos de penais abertos e subjetivos, a atuação da magistratura e do Ministério Público, colocando em risco o equilíbrio entre os poderes da República. É urgente a conscientização de todos e que ninguém, que seja honesto, como a imensa maioria dos cidadãos brasileiros, interesse o poder judiciário, o Ministério Público e a advocacia, fracos, toridos e ameaçados de se tornar em réu, por exercer suas funções, uma inversão absurda e inconcebível. O combate à corrupção não é um vale-tudo e é responsabilidade de todos. Todo o combate à semana do povo e deve ser respeitado. Diga não à tentativa de calar a justiça. Muito obrigado.